Fala molecada, geração gamer na parada e eu tô ligado que você tá ligado na versão 1.0 do eFootball 2022 que tá sendo testada por aí. Muitas pessoas com feedback positivo, a gigante maioria com o pé atrás depois dos enormes vacilos que a Konami deu. Mas hoje vamos ver qual é, mano, jogando aqui rumo ao estrelato de goleiro nessa versão do eFootball que, cara, até o momento não tá agradando muita gente. Detona no like, vamos pra cima! Eu tô aqui, ó, já colocando no nível super astro pra ter emoção a flor da pele, né? E vamos jogar com 5 minutos, a gente vai jogar uma espécie de torneio desafiando alguns bons times. Tá aí, manos, ó, vamos pegar no gol com camisa 34 do Peixe, primeira partida é contra o São Paulo. Bate a bola ali, vamos ver se a gente consegue fazer algumas boas defesas, nós que já jogamos desde o PES 2019 aí rumo ao estrelato de goleiro. Lembrando, é claro, que isso aqui não é uma versão oficial, a gente só tá simulando pra saber se vai ser divertido, se a Konami realmente criar vergonha e lançar aí a Master e também o rumo. Tá bem, o Igor Vinícius, batida, vamos sair de soco. Volta aí pro gol, pancada! Caraca, mano! Pulei ali, a gente saiu de boa e olha só a animação, fica bem divertido o Gandula mandando e a gente não cortando a cena, né? O próprio jogo não cortando. Opa, vem de novo no super astro, é apelão demais, cara, só dá o adversário. Inicialmente os comandos são iguais, cara, o PES 2020 é o 2021. A gente tá pegando ali tranquilo, tá sabendo sair jogando, pé de bola também é normal. Vamos ver a opção aqui pra dar um passe. Opa, qualidade, hein? O Eder tocou pro Igor Vinícius, linha de fundo, cruzamento. Vamos, defesa! Tira daí, moleque! Segundo tempo tá tendo nada não, hein, mano? O PESTE tá tentando... Opa! Teve sim, mano! Bola ali pro Sanches. O Volpi, é, foi fora, foi bem próximo, né? O Volpi salvou, mano. Olha só. Vamos mandar ela pra frente, vai acabar a partida, chutão ali, mano. Fim de papo. Primeiro jogo semifinais aí, 0x0 contra o São Paulo. A gente tá ligado aí, não tem prorrogação direto pros pênaltis. Vamos ver se a gente tá bem no gol e torcer, é claro, pro time ali fazer gol também. Vai o Copete, a gente tá controlando também os caras pra baterem o pênalti. Boa batida, mano. Agora vamos pegar essa, hein? Quem vai cobrar aí pro São Paulo é o Eder. Vamos lá, João Paulo. Vamos pegar, vamos pegar pra fora, mano. Mandou longe. Pode fazer 2x0 e a gente chegar na decisão. Thiago, o Volpi tá ligado. A bola vem forte. O Volpi se adiantou, hein, mano? Sei não se vai ter varra aí no EFootball, mas o cara foi lá na frente. Vamos pegar o Luciano. Vamos pegar do Luciano. João Paulo! João Paulo! Defendemos, mano! Vantagem ainda é nossa. E pode ficar melhor agora. Vamos ver se tem cavadinha nessa parada. A gente é meio louco. Marcos Leonardo! De cavadinha, mano! 2x0. Se pegar agora, a gente tá praticamente classificado. Vamos lá. Reinaldo na batida de canhota. Defendemos! De novo, mano! Pegamos duas e uma bola foi pra fora. Vou meter outra cavadinha, mas dessa vez no canto. Vamos ver se o Volpi vai ter reação pra ir nessa bola. Saca só, Lucas Braga! Caraca, mano! Que golaço de cavadinha, mano! Nunca mais chegamos na decisão aqui do nosso torneio pra enfrentar outro grande clube. Os caras tão no aquecimento. A grande decisão é contra o time aí do Flamengo, mano. A gente vai jogar. É claro que a gente tá simulando que é um campeonato. E também sabemos muito bem que pode melhorar muito o E-Football. Vai lá, ó. O time nosso aí no vestiário também tá focado. A gente já tá aquecendo ali no fundo. Já colocamos a nossa luva e tudo mais. Jogadores do Flamengo também preparados. Isso é um dos grandes pontos positivos que o E-Football teve. Dos poucos, né, mano? Mas essa imersão ali realmente é sinistrona. E olha como tá aí o estádio. É o estádio da Juve. A grande decisão contra o Flamengo no nosso rumo ao estrelato. O Arão ganhou. Aí o João Gomes com o Bruno Henrique. O Flamengo toca muito bem, cara. Vai tentando passar a nossa defesa. Vamos ver qual é desse cruzamento. Vem fechado pro Pedro! Que defesa, mano! Mano, confesso que foi no susto. Mas a gente pegou, malandro. O René desce pro Flamengo. Vamos lá, marcação. Dá mole, não. Deixa cruzar, não. João Gomes devolveu pra ele. Vamos ver qual é, cara. Muita demora aí pra definição dos caras. Tá dando uma angústia. Bola tocada, cruzamento. Primeiro pau, voltou no Arão. Opa, opa, opa. Marca fecha aí. Deixa não, véi. O cara tá chegando do jeito que quer. Controla a bola. Ninguém dá o bote nele. O lado positivo de jogar de goleiro, que até o momento eu confesso pra vocês que eu não vi nenhum bug. Quando você tá jogando, o jogador atravessa a bola. A chuteira dele atravessa também. Dá uns bugs bizonhas. Mas no gol, aparentemente, tá tranquilo. Vamos lá, ó. Os caras voltando do vestiário. Realmente é muito maneiro isso. E o Pedro recebeu. Vai encarar. Só tem um na marcação. Bruno Henrique já disparou. Fica ligado, mano. Deixa chutar, não. Mano, pegamos um reflexo. As defesas do goleiro, vou ser sincero, mano. Estão mais divertidas aí jogando o rumo de goleiro do que no PES 2021. O cara tem mais mobilidade. Essa defesa aí no PES 2021, normalmente a gente ia tomar o gol. Ele não ia ter o tempo certo pra saltar. Aí o BH, hein. Disparou o Bruno Henrique. Olhou pra área. Vai cruzar? Vai não, mano. Ameaçou só. Vem seguindo no lance. Deu a finta pra lá e pra cá. Bola pro Arão. O cara tá dando uma angústia. Tira aí, marcação. Vai de um... Que defesa! Pegamos de novo. A bola ia sobrar pro Vitinho. Nosso zagueirão. Espanou o taco. Vem mais uma pro René. Momentos finais, cara. 42. 43 agora. Cruzamento primeiro. O pau tira a zaga. Escanteio pra eles. Fim de papo 0x0. Vamos pra decisão nos pênaltis. A grande final. Os caras concentrados aí, ó. Do Flamengo. É o Hugo Neneka versus o nosso goleirão aqui. Vamos ver qual é. O Neneka tá no gol. A gente começa a bater. Lembrando que aqui nos pênaltis eu também tô batendo. Além de defender. Tá tipo Master League agora. Vamos ver essa pancada. É o Copete. Mano, eu já fiz dois gols de cavadinha. Não é possível que eu vou bater a terceira, né mano. Aí só se for doido. E eu sou doido e idiota ainda. Só que deu um bug, né. Vocês viram, né. O Neneka foi quase fora da pequena área pra defender. E era pra ter voltado o lance. Diego, defendemos. A gente tá massa aí pra pegar a pênalti, cara. Empata de novo. Agora bater de cavadinha de novo aí é abusar demais, né, Geomota. Quarta bola. Eu sou doido, velho. 1x0 pra gente. Vamos que vamos. Segunda batida do Flamengo é a Rasca. Vamos pegar. Vem com tudo que eu vou defender. Arrasca. Vai, 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 mano. Pegamos outra. A gente não tomou nenhum gol de pênalti. Tem esse detalhe aí, hein, mano. Até agora nenhum. Vamos caprichar na cobrança agora. Marcos Leonardo pra fazer. O Neneka defendeu, cara. Pegou duas. Nossa, o Neneka. Quarta, terceira bola do Flamengo. Vamos lá, Vitinho. Vamos, João. Vamos, João. Vamos, João. Paulo! A gente não tomou gol, mano. Desculpem aí pelo microfone aqui. Não sei a versão aqui do E-Football. Tá bugando, tá dando mau contato com ele. E dá umas picotadas violentas. Vai, Lucas Braga. Nossa, velho. O Neneka foi pra fora da trave. A bola ia longe. Ele quase trouxe ela pro gol e defendeu. Vamos. Só tá 1x0, mano. Aí o Renê. Ah, o primeiro gol que a gente tomou, moleque. Última batida. Tem que ser campeão. A gente tem que fazer. Tem que fazer e defender o próximo. Marcos Guilherme versus Neneka. Ah, velho. Lá no cantinho o cara defendeu, mano. Na moral, aí também é apelativo. Ele fez duas defesas que a mão dele atravessou até a trave. Ou seja, ele soltou muito além do normal. Se o Michael fizer, acaba. Vamos ver qual é. O Michael ainda tá no Flamengo. Tá desatualizado e muito. Eu curti bem aí o rumo de goleiro. Na moral, cara. Eu achei umas defesas aí até mais interessantes que no PES. Vai ser raros os bugs que a gente vai ver. Presenciamos aí na disputa de pênaltis. De resto, tava até que tranquilo. Mas vamos ficar na expectativa da versão 1.0. Lembrando que isso aqui não é o rumo a estrelato oficial. É claro, a gente que colocou o comando só no goleiro pra simular o rumo. Tamo junto e até a próxima.